Bem, meus amigos, estamos a iniciar um novo comentário, e o nosso comentário de hoje será sobre o salário mínimo, que passou de R$ 380,00 para R$ 415,00. Junto com o sacréscimo no salário do povo brasileiro, também vieram os aumentos que compõem os preços dos produtos que o povo mais consome. O salário subiu, na verdade, foram R$ 35,00. Só que esses R$ 35,00 vislumbraram o povo. O povo ficou mais contente, achou que com esses R$ 35,00 poderia aumentar um pouquinho mais na salsicha básica, colocar mais um feijãozinho, colocar mais um quilo de arroz, colocar mais um biscoitinho. Enfim, isso foi apenas um suspiro, porque logo depois começou a murchar. Murchar porque o salário subiu para R$ 415,00, mas junto com esse aumento, tudo subiu, tudo acompanhou, tirando de vez a esperança do povo em poder consumir um pouco mais. De qualquer forma, por mais que cada brasileiro não sinta o impacto desse aumento, a nossa economia, sim, é quem vai sentir. Afinal, são bilhões que serão injetados na economia nacional acerca desse novo aumento. Isso é importante, isso é fundamental. Por mais que o povo não tenha sentido o real aumento, que não tenha sentido diferença no seu bolso, mas para a economia, isso sim é um grande diferencial. Mas, segundo o Diaz, aqui em Salvador, para uma família com quatro pessoas, para que essa família viva dignamente, não é viver com conforto nem com luxo. Repito, viver com dignidade, tendo seus direitos respeitados de acordo com a Constituição Federal. Então, esse salário, segundo o Diaz, estaria girando em torno de R$ 2.000,00, para poder atender com satisfação uma família de quatro pessoas. Mas, só que o salário não é de quase R$ 2.000,00. O nosso salário atual, como disseram no início desse comentário, está em R$ 415,00. Mas, é isso aí. O salário subiu, tudo aumentou, mas a injeção na economia foi significativa. O salário subiu, tudo aumentou, mas a injeção na economia foi significativa.